Fala galera, estou aqui dando uma passada muito rápido no canal do THMX Para vocês se inscreverem no meu canal, deixar seu like lá e comentar, beleza? Tamo junto, é nóis! Valeu aí THMX, tamo junto! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.